Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E bem meus amigos, é exatamente isso. A Playstation vazou detalhes da luta do Thor. Sim, e querendo ou não, se você não quiser nenhum spoiler disso daí, eu já aviso desde o início aqui pra vocês, e talvez esse vídeo não seja recomendado para tal, tais pessoas. Querendo ou não, não é uma imagem muito significativa, não é algo que vai talvez estragar a sua experiência completamente. Mas sim, é algo que pode deixar um pouco broxado deles já estarem revelando fato tão importante que com certeza vai causar muitas mudanças dentro da sua cabeça. Vamos comentar a respeito disso, vamos trazer esses detalhes, vamos informar do que se trata esse tal vazamento. Então caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então bora lá! Bem, se tem uma coisa que todo mundo que quer jogar o God of War está fazendo, praticamente, é correr de spoiler. Muita gente não quer ter sua experiência estragada, não quer ter sua experiência prejudicada, não quer ter nenhuma informação. Está lutando com unhas e dentes, se privando do Facebook, se privando do Twitter, se privando até do YouTube, para se sentir protegido. A gente tem até que pensar que esse jogo está sendo entregue desde sexta-feira passada. E é impressionante que a gente não tenha tido o jogo inteiro vazado, viu guys? O jogo inteiro. Mas uma coisa mais impressionante ainda é que, por mais que tenha tido todo esse protecionismo, por mais que os criadores de conteúdo estejam respeitando, a Playstation Brasil revelou algo muito importante, que foi o quê? A treta com o Thor. E vamos falar do que a Playstation revelou. No Playstation Blog, ela trouxe uma descrição de como será a primeira boss fight do game. E ela é justamente uma boss fight entre Thor e Kratos. E percebam o que eles falaram aí, ó. Se você amou o encontro bombástico contra Baldur no início de God of War 2018, prepare-se para o embate entre martelo e machado contra Thor. Que será tão espetacular quanto ou serão mais. Basicamente, a Playstation disse aí que será uma luta bem parecida com o que ocorreu contra Baldur, né? Do nada, o Thor chega e sai na mão contra o Kratos. Isso daí a gente já esperava, a gente já estava meio que ciente que aconteceria dessa forma. E eu, pelo menos, não fiquei nada triste em saber que aconteceria dessa maneira, não. Também não fiquei triste com as outras informações, que são... Thor possui combos de agarrones. Thor é um zanguife da vida, né, meus amigos? Grandão. Então ele quer te agarrar, te pegar de perto e te lenhar. Poderes elétricos com o Mjolnir. Ataques em área com efeito e muito mais. Tá falando de alguns ataques muito superficialmente. O Thor é um grandão, bem maior que o Kratos, como dita a imagem que eu coloquei na thumb e mostra, né? Ele, então, agarra o Kratos quando chega perto, ele usa ataques em área e ele usa ataques elétricos com o Mjolnir. Os dois deuses lutam e voam pelo ar conforme a batalha segue por vários locais congelados. Fazendo alusão também àquela imagem que foi vazada pelo Dusk Golem há alguns meses, vocês se lembram? O Dusk Golem mostrou uma imagem onde o Kratos estava no ar com o Thor. O Kratos pegando o Thor pelo pescoço assim, ambos voando. E o Thor já se preparando pra dar uma Mjolnirzada na cabeça. Seguindo. Thor ataca incessantemente, encaixando insultos sobre as habilidades de Kratos como pai, quando não está atacando diretamente. Isso daí também faz alusão ao que o próprio Ryan Hust, que é o ator do Thor, falou durante uma entrevista. Que esse Thor, ele gosta de ser papai. Esse Thor, ele quer ser um bom papai. Esse Thor, ele quer ser um bom marido. Esse Thor quer ser um bom filho. E é muito estranho a gente pensar nisso, que o Kratos vai se deixar influenciar pelas falas do Deus da breja. Como assim, Kratos? Não seja tão tonto. Se bem que a gente está falando de algo que talvez seja a única fraqueza do Kratos, né? O Kratos, ele já foi, de certa forma, causador da morte de uma filha. De uma esposa. Não é algo assim, totalmente subliminar pra Kratos. Não, é algo que toca no âmago dele. Entendeu? Então, querendo ou não, quando o Thor agora o provoca, falando de como ele é um pai ruim para o Atreus, ou então para sua filha, é claro que isso vai mexer com ele. Só que agora vem a parte que, na minha opinião, foi sim um pouco prejudicial para grande parte daqueles que queiram jogar o God of War. Que é o quê? É um encontro memorável que me deixou querendo uma revanche contra o Deus do Trovão. Basicamente, foi deixado claro pela própria Playstation, a Playstation vazou isso daí, a Playstation revelou. Ela resolveu revelar, é uma informação oficial, está no Playstation Blog, vou deixar o link aí pra vocês. Ela resolveu revelar que a primeira batalha consiste em uma derrota do Kratos. Muito provavelmente, o Thor vai deixar o Kratos em frangalhos. Muito provável, acreditando que o Kratos até morreu. Provavelmente que não sabia que o Kratos teria uma regeneração tão forte. Não sabia que o Kratos talvez fosse um Deus do nível dele mesmo, que pudesse sobreviver àqueles ataques. Mas, o Thor venceu a batalha e foi embora. Isso, na minha opinião, é muito prejudicial para quem está aí esperando o Ragnarok há quatro anos. Ah, mas, Kádia, vazamentos assim iam acontecer, concordo, concordo. Mas, os próprios criadores de conteúdo estão tomando cuidado com os vazamentos. A comunidade está tomando cuidado com os vazamentos. Aí, quando você chega a uma informação oficial da Playstation, você espera que eles tomem cuidado com esses vazamentos. É simples assim. Eu, na hora que eu vi, eu estava bem animado, vendo as imagens dos reinos, vendo os novos inimigos, falando sobre novos ataques, falando sobre a ordem de aparecimento, falando sobre novas habilidades do Atreus. Tem muita informação ali, interessante, que eu não considero spoiler, que eu considero que são passáveis. Mas, quando essa frase entra, é um encontro memorável, que me deixou querendo uma revanche contra o Deus do Trovão. Eu vou deixar de jogar por isso? Claro que não. Eu vou deixar de hype-up por causa disso? Claro que não. Eu vou odiar o game por causa disso? Claro que não. Eu vou hatear a Playstation por causa disso? Não. Mas, eu acho que não era necessária a frase ser colocada ali no final da descrição da primeira luta contra o Thor. Que é o quê? Kratos perdeu. E a gente quer uma revanche. E ainda dá pra entender que, caso a gente tenha uma revanche, ela não será muito próxima. Pois, se a gente for ver ali, tudo que quem fez esse review para a Playstation foi citado, ele jogou muito, muito, muito. Ele passou por, no mínimo, 3 a 4 reinos. Ele teve acesso a diversos inimigos futuros, outras boss fights. Tudo isso daí aconteceu e ele ainda não tinha tido essa revanche com o Thor. Ele não teve essa revanche com o Thor nesse período. Provavelmente foi uma pessoa que jogou, de certa forma, quase que umas 10 horas de gameplay. E não pôde pegar e enfrentar o Thor novamente. Deixando claro que o Thor é um boss de meio de game. Não, perdão, de início de game. E, no mínimo, ele deve ser encontrado novamente na metade para frente. Então, a gente percebe que o Thor, a gente vai vê-lo ali no início. Vai tomar uma salva nele. E vai passar a grande parte do game com aquela... Aquela coisa engasgada aqui. Entalada na nossa garganta. Pensando, quando que aquele gordão vai aparecer de novo para a gente se macetar ele? Cadê o deus do tonel? Cadê o deus da breja? Quero matar o deus da breja, pô. Cadê o deus da cervejinha? Entendeu? Isso daí é complicado. E aí, eu fico... Puto demais de saber que a Playstation revelou isso logo de início. Porque, com certeza, seria uma experiência espetacular. Eu, a todo reino que eu entrasse, Eu esperasse que, do nada, pudesse vir um machadão na minha cabeça. Porque o Baldo tinha um negocinho ali, meio que de Nemesis, né? Nemesis do Resident Evil. Por mais que ele fosse encriptado e não fossem encontros, assim, aleatórios. Mas, ele, do nada, aparecia para a gente. E o Thor, pelo jeito, vai ser da mesma forma. Só que agora eu sei que, até a metade do game, mais ou menos, eu não vou revê-lo novamente. E isso daí me deixou meio pistola. Pistola. Tá ok? Então, era esse comentário que eu queria trazer a respeito agora das novas informações que estamos recebendo. Provavelmente, meus amigos, nos próximos dias, a gente deve receber, sim, alguns spoilers. Eu acho que é impossível um game que foi distribuído tão cedo para a comunidade de criadores de conteúdo e jornalistas. Que ele fique totalmente aí, ó... Dentro de sete gavetas, sete baús ou sete bolsinhos. Provavelmente, ele vai ser vazado em algum momento. Mas, eu espero que isso não aconteça. Comentem aí o que vocês acharam a respeito dessa revelação. Vocês acham que ela foi prejudicial? Vocês acham que a Santa Mônica mandou mal? Que a Playstation mandou mal? Ou não? Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode ser inscrito no que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falou pro Dagenk, aquele abraço. E fui!